É preciso reconhecer, as barraquinhas que tanto agradam turistas não são os únicos problemas ambientais em nosso litoral. A ocupação irregular feita por condomínios também é expressiva. A boa notícia é que quem investe nesse negócio está na mira da fiscalização. Esse exemplo vem do sul do país. Até cerca de 10 anos, as praias do Rio Grande do Sul mantinham as características de balneário, dunas, casas de veraneio e população concentrada nos meses de janeiro e fevereiro. Como acontece em outras regiões litorâneas, as cidades cresceram e passaram a ter vida o ano todo. Aqui, o boom imobiliário mudou a paisagem. Agora, são prédios e muitos condomínios fechados. Construções que nem sempre seguem as determinações legais. Por isso, o Ministério Público Federal Gaúcho tem feito um plano de ações para regularizar a orla junto à Justiça Federal. Cada vez mais, a gente está procurando preservar o que ainda pode ser preservado do nosso litoral. Se a gente percebe nessas ações várias que foram ajuizadas pelo Ministério Público para a construção do esgoto, para a melhoria do esgoto, a gente percebeu também várias ações ajuizadas para retirar quiosques, aqueles estabelecimentos comerciais. E agora, tenho percebido que se volta para essa questão do terreno de marinha, procurando preservar o que ainda pode ser preservado. Num destes terrenos de marinha do litoral norte, na praia de Xangrilá, começou a ser construído o condomínio Playa Vista. A obra chamou a atenção do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais. A ONG resolveu ingressar com uma ação civil pública para embargar o empreendimento. Nós constatamos que ele estava sendo instalado sobre uma área de uma lagoa e de dunas, e violando os dispositivos do Código Florestal Nacional, da Constituição Federal e de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A Justiça, em liminar, embargou o loteamento, proibiu a comercialização de 30% dos lotes que ainda faltavam ser vendidos e colocou placas informando a decisão judicial. O que se discute ali é se a área é ou não é uma área de preservação permanente. De um lado, o empreendedor diz que não se trata de uma área de preservação permanente, que é uma área passível de intervenção humana, então, inclusive estaria licenciado pela FEPAM. E, do outro lado, o autor da ação diz que se trata de uma APP, de uma área de preservação permanente, porque aquilo ali é um ecossistema importante para a preservação das dunas e porque existiria anteriormente um curso d'água, uma espécie de um córrego ali, que atravessava o local e que teria sido descaracterizado pelo empreendedor. O curso d'água existente no terreno é um dos principais pontos de discussão do processo. As imagens registradas pela ONG em 2007 e 2008 mostram o quanto ele foi alterado pelas obras. Esses pequenos cursos d'água, eles fazem parte das marismas. Nessas áreas úmidas, um conjunto de pequenos organismos se desenvolvem e os peixinhos, alguns peixes até, eles se alimentam, né? E até as aves que se alimentavam dos peixes. Então, toda a cadeia ecológica, ela vai sofrer esse impacto. Os representantes da Metagon Incorporações e Loteamentos Limitada, empresa responsável pelo empreendimento, não quiseram falar sobre o assunto até o final do processo. Este não é o único empreendimento a mudar as características da Costa Gaúcha. Só no município de Shangri-La, mais sete condomínios estão com obras aceleradas. E os especialistas alertam. Mesmo com as licenças liberadas, Estado e Prefeituras deveriam continuar fiscalizando. Poderia ter empreendimentos, por que não? Mas a quantidade de empreendimentos, o tamanho, a dimensão deles, né? E a presença de muros que interfere na migração de muitos animais, que estão acostumados a viver livremente num local que hoje é considerado prioritário para a conservação a nível mundial. E parece que essas coisas não chegam nas prefeituras e não chegam aqui no Estado. Mais concreto, menos dunas e banhados, menos animais nativos. Quem frequenta as praias do Rio Grande do Sul percebe que as mudanças no cenário são flagrantes e muito rápidas. A gente rolava na areia, né? E brincava, fazia castelos nas dunas. Isso tudo está se perdendo. A gente rolava na areia.